Aí, não sei se tu é tipo o bigode que tira foto Mas tu é um cú esquisito com bigodinho de sol pra tanque de moto Tu veio pra cair aqui na lava O meu bonde é sem risco e vira cerveja na lata Aí, parceiro, na moral, eu tô te dizendo O bigode é igual cabelo de careca quando tá crescendo Tá ligado? Agora eu vou fazendo improviso É assim que eu chego no frio de esquisito Ah, se liga só, troca-prigo Você é esquisito com cabelo, parece a touca do Kiko Lá do Chaves, você é muito esquisito Acho que você nunca matou as cinco aves Você quer falar do quê, pô? É a levada, olhando o teu crânio, eu achei a bola quadrada Pega a tua visão agora, eu faço a minha levada Ah, que nada, tu faz assim, quer pegar a minha anaconda Quem aqui na plateia já viu uma bola razonda Aí, isso é taupologia Se liga num bagulho, mano, se você não sabe a filosofia Pode mandar filosofia, é um trilão, acho maneiro A gente dá a interpretação, elogiei Vai só que tu continuar fraco, continua mandando freestyle e borrucha só de pato Aí, parceiro, o switch se encaixa Eu vou arrancar teu outro braço e levar teu pai pra ver se ele acha Aí, se liga só lá no tanque Você vai apanhar mais do que Michel Teló hoje em Roda Punk Aí, na moral, parceiro, deixa eu te falar Essa daí você tá o quê? Cinco meses esperando pra mandar Aí, na moral, todo mundo sabe a decorada Essa daí você pensou, mano, que depois vai acabar a batalha, tá notada? Ah, só daí Tu é muito escroto, acho que a minha onda Falo de biologia, subheterosigoto Aí, se liga só, parceiro, meu frio é muito babo Falou de piné, pô, o canho do abacaxi são do teu rabo Aí, cê quer falar de biologia, tranquilão Aí, parceiro, eu falo sobre a evolução Pela sua cara feia que sua aparência retrata A sua evolução provavelmente é da barata Toma mais um, hein? Acabou a final, Michel Toma mais um Só foi a melhor campeão Qual a única que a campeão de hoje Foi MC Xamã Toma mais um Vai no MC Joyce Toma mais um MC Xamã Toma mais um Xamã, só levanta a mão o Xamã Terceiro Se contar não, só depois Terceiro Terceiro Só levanta a mão, choice Terceiro, terceiro, terceiro Barulho, que ganha, vai terceiro Um minuto Quatro por quatro Quem terminou, começa Deus é muito bom Ele começa Eu Vai pagar o litrão pra nós Um minutinho, um minutinho Olha o meu papo Olha o litrão do goodbox, hein? Pô, bem legal, hein? Olha o litrão do goodbox, hein? Ei, ei Yo, yo Dei O engraçado é válido Dei Pristela e essência Eu faço a coerência Claro, competência Eu antena e essência Você vê que o verso é resistência Como tanque de guerra Hoje agora o canto te enterra Aí você vai ver que a sua mente se encerra Se encerra, você é um plano intradivo Se tu me enterrar, hoje vai ser a noite dos mortos-vivos Aí você é a sua vida Eu tô pesado aqui na lava Hoje é tua sexta-feira, três Ô, minha comunidade Aqui eu não me luto Sou tipo o protagonista do Walking Dead Vem, eu mato tudo É uma bolada incorporada, essa é a verdade Aí se liga, só parceiro, sem intriga Eu sou tipo um meteoro E hoje eu te esmato igual formiga Eu gosto da onda meu parceiro E gasolina é catuaba Esmato, parceiro, na moral É licença poética, legal, no instrumental Você acha que é meteoro? Tranquilo, eu salve, Mauro Eu sou meteoro que extinguiu o dinossauro Nossa, ae, 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 ae Ae, ae, quer me corrigir na levada Eu falo na moral Te explico, sentimento não cabe em limitação gramatical Eu acho que meu nome é meu nome é o Lico Para falar de meteoro O Lico, Lico, Lico Vou agora que o seu verso num instrumental Independente de Improvisa ou Letra Toda vez que você ouvir isso Joyce vai ser um Cometa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tá tranquilo parceiro fala de cometa! Hoje eu vou pro inferno te mata e o Simpae taga a cabeça do capeta! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Gastando a blackộ理, piquilira e cabereta! Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Caralho b****. Vocês bateram palmas mais ai! Barulho pro terceiro rapido da final que foi foda Vai pra casa do caralho Só pode ganhar no campeão hoje A caixada do beatbox, hein MC Choice Barulho, quem gostou da R&M do Free Série no terceiro rapido do MC Chaman Barulho, MC Choice Pra confirmar, MC Choice MC Chaman Barulho, MC Chaman Barulho, MC Chaman Barulho, MC Chaman